Começam hoje as obras de revitalização da 44. E a gente vai pra lá ao vivo conversar com a Nayara Moura, que está na região, e vai explicar pra gente como que vai ser esse trabalho, né? Nayara, é claro que traz um transtorno, tem muita mudança no trânsito, o motorista tem que estar preparado e tem que ter paciência, porque depois a melhoria vai chegar, né? Mas o objetivo é justamente dar mais fluidez aí pra esse trânsito. Bom dia pra você, querida. Oi, Manu, bom dia pra você também, bom dia a todos que nos assistem. Falou tudo, viu, Manu? A palavra é paciência. A gente sabe que o motorista precisa ter muita paciência, porque todas essas mudanças foram pensadas justamente pra poder otimizar aqui o tempo de quem vem fazer as compras na 44, dar mais fluidez ao trânsito aqui na região. A gente está aqui na Avenida Contorno, as imagens são do cinematográfico Kleber Magrão, a gente já está vendo o movimento aqui, ó, na Avenida Contorno, ela hoje é mão dupla, Manu, mas isso vai mudar. Ela só vai descer, tá? Com essa nova mudança, ela só vai sentido Independência, Avenida Oeste, e a Rua 44 vai subir o Oeste pra Independência. Essa é a grande mudança aqui na região, que já começa logo, viu? Eu até falei na entrada do Balanço Geral Manhã, que seria pra segunda etapa, mas não. O secretário-executivo de mobilidade urbana, Ciro Meirelles, já falou que as mudanças de sentido das avenidas e das ruas já começam a partir da primeira etapa. Eu vou conversar com ele pra gente saber mais o que vai ter de mudança aqui na região da 44. Primeiro, bom dia ao senhor. O motorista que passar por aqui hoje, quem passar pela 44 hoje, o que já vai sentir de mudança? Bom dia, Nayara, bom dia, Manuela, bom dia a todos os telespectadores aí da TV Record. A satisfação está aqui representando a Secretaria Municipal de Mobilidade. Então, Nayara, o que vai acontecer? Hoje, a nossa Secretaria de Infraestrutura já está chegando com suas máquinas aqui na região da 44, sentido norte-sul, o qual nós vamos começar a partir de hoje fazer a remoção do canteiro central da 44. Pra qual finalidade? A 44, ela vai ser sentido único, pra quem vem do norte para o sul, vai uma única pista com três faixas, vai receber um estacionamento em escamas para os compradores da região ter estacionamento. Esse estacionamento de uma forma democrática, vamos colocar a área azul justamente pra promover a fluidez, a rotatividade na região. O que foi muito questionado, primeiro falando dessa obra na rua 44, né? A primeira coisa que vai acontecer é a retirada do canteiro, pra poder fazer essas três faixas, um único sentido e ampliação do estacionamento, que era uma necessidade aqui da região. Mas muita gente, principalmente nas redes sociais, criticou a retirada das árvores. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, porque elas serão replantadas ao longo da região. Como que vai ser isso? Sim, está sendo retirada, mas com responsabilidade, o qual informamos a AMA, a Agência Ambiental, o qual estamos fazendo compromisso de estar replantando essas árvores com a quantidade maior, aqui na Praça do Trabalhador, o qual fizemos esse compromisso e estaremos cumprindo ele de uma forma responsável com a Secretaria de Meio Ambiente. Agora, secretário, aqui onde a gente está, na Avenida Contorno, ela também vai ter um único sentido. Essa mudança começa quando? E vai ter ampliação também de estacionamento, pra quem quer parar, estacionar aqui, dessa forma como vocês falaram, um estacionamento rotativo, porque foi identificado que as pessoas ficavam muito tempo, né, nos estacionamentos aqui da região. É, com relação a Contorno, ela já vai vir de sentido sul-norte, o qual ela não vai ter estacionamento, e nós iremos promover a fluidez aqui na Contorno. De uma forma muito responsável, o qual o nosso prefeito Rogério Cruz nos demandou, vamos estar olhando também a questão dos mais frágeis, que é os PDS, que estaremos fazendo faixas elevadas justamente pra também trazer segurança para esses PDS. Certo, agora só pra gente encerrar, qual que é o recado que a SMM dá aos motoristas também aqui da região da 44, quem vai passar por aqui, a Manuela falou no início, tem que ter muita paciência e também respeitar as leis de trânsito, porque vai ter fiscalização intensa aqui na região, né? Sim, os nossos agentes de trânsito já se encontram no local, estaremos trabalhando aqui, ó, diuturnamente durante esses 30 dias de obras. O que que, a outra situação que é importante alertar aí já os telespectadores da TV Record, a Avenida Contorno e a 44, elas também terão zona 40, igual tem no centro da cidade, o qual a Leste-Oeste, nesse pedaço aqui da 44, também vai receber a zona 40, justamente pra promover aí a segurança. E o recado que a Secretaria Municipal de Mobilidade passa é justamente a atenção, atenção principalmente nos canteiros de obras, respeitar os limites de velocidade, respeitar a questão dos estacionamentos, pra gente ter uma ordem aí e fazer com que essa obra seja cumprida nesses 30 dias e que não venha atrapalhar nem os comerciantes e nem os passantes da região. Obrigada, secretário, pelas suas informações, um ótimo dia pro senhor, bom trabalho aqui pra todo mundo, principalmente pros agentes, que vão ter um trabalho duro ao longo desses 30 dias, Manu, como disse o secretário, muita paciência, que a população entenda, aqui que são obras pra melhorar o trânsito da região, então, como disse o secretário também. Nessa primeira etapa, já vai ter mudança no sentido tanto da Avenida Contorno, quanto da 44. Motorista, atenção, e claro, né, a gente tá aqui pra prestar esse serviço pra sociedade, pro nosso telespectador que já tá saindo de casa, já saiu, já tá no trabalho, enfim, já fica ligadinho, já manda um WhatsApp aí pra família pra falar dessas mudanças aqui na região da 44. Manuela? O ideal pra quem for pra região da 44, na verdade, sempre foi essa a recomendação, mas agora, principalmente, é, tente ir de táxi, de motorista de aplicativo, enfim, né, ou de ônibus, pra que você não tenha o desgaste de levar uma multa, de ser pego de surpresa, de aquela canseira pro estacionamento, que a gente sabe que a região é muito movimentada, né? Então, assim, agora, principalmente, na primeira etapa, como a gente ouviu o secretário falando que a companhia na era acabou de reforçar, tem alteração no trânsito, né? E aí, depois, o que que vai ter? Vai ter alargamento de via, eles vão, inclusive, a prefeitura vai, inclusive, por meio de outra secretaria, mas vai depois aumentar a calçada, né, da região da 44. Por quê? Porque a gente sabe que as calçadas são pequenininhas, os ambulantes se invadem nas calçadas, às vezes até as ruas, e aí o pedestre não consegue passar. Então, vai aumentar a calçada, pra as pessoas poderem circular com tranquilidade e segurança na calçada, e aí, por isso, vai ser proibido estacionar, depois, ali, ao longo da 44. Ai, Manuela, mas que horror, como é que vai ficar depois? Gente, é isso, não tem o que fazer, entendeu? Não tem o que fazer, ali é uma região onde você tem uma circulação muito grande de pedestres. Então, tem que fazer isso pra se adequar de acordo com a necessidade. Põe o carro nos estacionamentos, passa pelas outras vias, entendeu? E aí, depois, a gente vai ter também a questão da instalação de câmeras de segurança, né? Então, é um investimento, é o momento que a prefeitura está virando os olhos lá pra aquela região, pra fazer o investimento, pra melhorar ali toda a região. Demanda tempo? Demanda. Demora? Demora. Quais são alguns pontos que a gente precisa ter cuidado? Não estar em obras em época de Natal, porque aí o bicho pega, né? Se bem que tem época de Black Friday também, né? Que vem lá pra novembro, mas enfim, Natal principalmente, né? Porque aí fica mais complicado. Mas a gente, cumprindo as etapas direitinho, o motorista tendo paciência, depois vai ficar melhor. Os transtornos passam, os benefícios ficam. Lembra? Só o dos vírus rezende? É isso que acontece. Mas enfim, a gente vai trazendo e sinalizando o motorista de tudo, tá bom? O importante é ter a atenção.